Olá, pessoal! Me chamo Leonardo e hoje, mais uma vez, vamos falar de um assunto super importante aí para os professores, que é o concurso para professor de ensino fundamental e médio, que vai ocorrer no estado de São Paulo, né? Quase 300 mil candidatos. E uma parte super importante do concurso é a etapa da videoaula. Mas antes, não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar seu like. Então, pessoal, hoje a gente vai comentar alguns detalhes ali do edital relacionado à videoaula. Muita gente ali, eu percebi que muitos candidatos estão meio perdidos, em que fazer, quais são os detalhes, né? Para não ser eliminado do concurso. Então, vamos lá! Então, análise do edital, a gente começa de um ponto fundamental. Qual é esse ponto? É a duração do vídeo, né? O edital fala assim, ó, tem que ter de 5 a 7 minutos. 7 é muito, não mostra a sua gestão do tempo. Menor que 5, você é eliminado. Então, você tem que ficar nesse intervalo. Qual seria um tempo bom ali? Seria um 6, 6,5, para você mostrar ali que você conseguiu trabalhar bem dentro do tempo estipulado. Além disso, pessoal, outro ponto importante é que você tem que escolher um dos temas propostos no anexo 6, né? O anexo 6, que foi retificado, depois que foi lançado o edital, ele foi retificado. Então, vocês têm que atentar para os temas das aulas que estão lá. Tem muita gente fazendo aula do que quer, não é o que quer. É o que está proposto dentro do concurso. Então, ah, tem gente que está fazendo aula sobre célula, sobre botânica, outros fazendo de física, qualquer assunto. Não, não é. Tem especificado lá. Eles vão avaliar conforme o que está lá. Perfeito? Ah, mas a minha coordenadora aqui na escola falou que eu posso escolher qualquer habilidade e trabalhar. Não, a gente tem um concurso. A gente está dentro de um jogo e o jogo tem regras. Não é a regra que a gente quer. É o que eles propõem. Perfeito? Perfeito? A segunda é como que vai ser a estrutura da gravação. Então, eles pedem, a terceira, né? A terceira detalhe é na horizontal, em local bem iluminado e sem ruídos, né? Ah, parece um negócio perfeito? Não. A gente sabe que, assim, não estamos no estúdio, não estamos dentro de uma gravadora. Então, vai ter as nossas limitações. Mas dentro do possível, eles pedem bem iluminado e sem ruídos, né? E, se for gravar com o celular ou com câmera profissional, na horizontal, para pegar melhor a lousa, né? O quadro que você está usando lá. Eles pedem também que você usa ou o quadro negro ou o quadro branco preferencialmente. Pessoal, isso daí é uma dica que eles estão dando, né? Quando o professor fala assim, ah, pega o caderno, anota isso daí, pode cair na prova. Pô, é uma dica que eles estão dando para a gente. Então, usa o quadro negro, usa a lousa branca, por quê? Na escola, nem todo mundo vai ter TV para usar, né? Não vai ter slide para conseguir mostrar as coisas. Então, preferencialmente, use a lousa, tá? Agora, o quarto ponto é a videoaula tem que ser uma simulação. Então, em que sentido ser uma simulação? É a sua dinâmica, a sua fala dentro da sala de aula. Pessoal, tá entendendo? Vocês querem que repede novo? Tá claro? Faz sentido? Então, essa comunicação simulando ter alunos atrás de você, certo? Atrás das câmeras, ter uma sala de aula real, né? E no começo, por exemplo, uma gravação de aula legal, seria você já começar a aula falando, ó, lembra? Nas últimas aulas, o que a gente falou sobre determinado tema? Relaciona com isso que a gente vai falar hoje. Peguem um caderno. Vocês estão vendo aqui que eu deixei na lousa? Então, essa dinâmica, formar uma comunicação, mesmo estando diante de câmeras, mostrar uma comunicação linear entre o professor e o aluno, tá? O candidato deve aparecer todo o tempo dentro da gravação. Então, isso é super importante, né? Porque ali, quando eles vão avaliar, eles não querem ver... Eles não querem o Einstein, o cara mais inteligente dando aula. Eles querem ver como você se comporta, né? Dentro de uma sala de aula. Qual que é a sua dinâmica, a sua segurança que você passa para os alunos, o seu tom de voz. Então, eles querem você o tempo todo para eles analisarem os seus movimentos dentro ali de uma sala de aula, perfeito? E eles querem uma sequência lógica, linear, com começo, meio e fim. Então, você tem que fazer uma introdução, uma contextualização do seu tema. Não pode chegar lá direto, né? Começa falando da habilidade que você está trabalhando, quais são os objetivos da aula. Depois, você vai, faz aprofundamento, trabalha o seu tema ali que você trouxe. Depois, para finalizar, finaliza retomando o que você falou lá no início e fala, ó, vamos fazer uma atividade final, vamos fazer um projetinho aqui na escola, vamos fazer algum experimento para fazer o fechamento, perfeito? Para mostrar um encadeamento lógico, tá? O sétimo ponto seria fugir do tema, né? Então, o pessoal está falando de biologia, o cara vai falar de célula, ele fala de transporte ativo, sem antes falar, por exemplo, lá de citoplasma. Pô, ele está pulando etapas, né? Então, você tem que delimitar o seu tema e trabalhar ali dentro da habilidade, tá? Não dá para... Não é projeto JK, né? É 50 em 5. Então, você tem que delimitar ali o que você está falando para você não fugir do tema e zerar, né? Esse é um ponto que faz você zerar. Duração inferior a 5 minutos, você também não pode, né? Passar de 7, você vai ser eliminado? Não. Só que se passar de 7, eles não vão ver o que você falou depois do 7. E também não vai mostrar uma boa gestão de tempo. Se você fazer menos que 5, aí você nota 0. E aí, você perde grandes chances de passar no concurso, né? E candidato fora da gravação, é aquilo lá que a gente falou, né? Ele tem que aparecer o tempo todo ali dentro da gravação, nem se for só o rosto, mas ele tem que estar de preferência do abdômen para cima, né? Aparecer, mas se não der, pelo menos o rosto. Tá bom, pessoal? Ó, então foi isso. Algumas dicas aí do concurso do Estado de São Paulo. A gente deseja boa sorte a todos e tenho certeza que vocês vão se dar bem seguindo esses detalhes aí que a gente passou. Perfeito? Até uma próxima. E aí, meu Deus. Obrigado.